Fala galera! Sobre comprar equipamento usado, você pode economizar um dinheiro com isso, fazer um bom negócio. Quando o equipamento não tá direto da loja, você vai economizar porque ele vai sair mais em conta. Mas, você pode fazer um mau negócio também. Eu vou te dar umas dicas pra você lembrar na hora de comprar uma câmera usada. Primeira coisa na hora da pesquisa. Na sua pesquisa você vai ver que a galera sempre tá pedindo dentro de uma média ali. Então você descobre, pesquisa e descobre qual é essa média de valores e vai ter ali aquele valor que tá mais baixo. Aí a tua tendência é querer pegar ele, querer pesquisar ele porque ele tá melhor de pagar. Só que ele é um pouco perigoso. Por quê? Porque pode ter acontecido alguma coisa com ele. Então você tem que duvidar do valor que é muito baixo. Vai, tem problema? Pode ser que ele seja uma boa pra você? Pode. Pode ser que o equipamento esteja bom? Pode. O dono pode estar precisando do dinheiro, pode ter baixado o valor pra vender mais rápido porque tá precisando. Mas o equipamento pode estar quebrado, pode ter acontecido alguma coisinha com ele ali que você vai ter que pesquisar e perguntar do dono pra saber se isso aconteceu. Pergunta do dono qual é o motivo da venda. Outra coisa que eu acho muito importante nessa hora. Todo equipamento desses aí eles têm uma vida útil. Por exemplo, uma bateria de um celular. Ela tem uma quantidade certa de cargas ali. Depois daquela quantidade ela pode dar problema. Na câmera acontece do mesmo jeito também. Tem uma peça, tem várias peças, mas tem uma peça dentro dela que mede a quantidade de cliques. Essa peça é o obturador. Então o obturador da câmera ele gira em média de 100 mil cliques até 400 mil cliques. A câmera dentro dessa quantidade aí pode ser menos ou por mais também. Ela pode ser que comece a dar problema. Você vai desistir do negócio por causa disso? Não. Você só vai se informar pra perguntar e ter uma noção se vai precisar trocar logo o obturador. Saber de repente você tá conversando com um cara e pede um desconto. Olha, já foi muito clicado essa câmera. Tu não consegue me dar um desconto? A ideia é ir consciente. É ir comprar o equipamento e comprar o equipamento sabendo que vai precisar trocar o obturador daqui a pouco. E tem várias maneiras pra confirmar quantos cliques tem o equipamento a câmera. Outra hora eu posso gravar um vídeo falando pra vocês como é que é. Evita comprar um equipamento, uma câmera de um vendedor de fora. Tem toda hora gente querendo vender equipamento de todo o valor, de toda a marca, de todo o preço. Na sua cidade tem. Só é pesquisar. Por exemplo, eu moro em Brasília. Eu vou evitar comprar uma câmera usada de um vendedor de uma outra cidade, de um outro estado, de São Paulo. Porque eu não tô lá vendo, eu não sei. Mesmo que ele me mande um vídeo, é difícil porque eu não peguei o equipamento, não mexi. Eu vou ter que acreditar na palavra dele. E tem toda hora um monte de gente sendo enganada por causa disso. Porque recebeu o equipamento e ele não tá legal. Dá pra evitar isso daí. E aí, quando você chega lá, marcou com a pessoa, foi lá ver o equipamento, o que você vai olhar? Pegou, vai mexer no equipamento. E essa hora é muito importante. Vou mostrar pra vocês o que eu faço. Eu pego a câmera, eu ligo ela. Primeiro eu vejo aqui fora a parte do corpo dela, vejo as extremidades aqui, ó. Como é que tá, pra ver se ele já pegou alguma queda, pra ver se tá muito arranhada. Eu já vou saber se o dono cuidava bem ou mal do equipamento, né. Já vou ter uma ideia. Eu abro a tampinha dela aqui, ó. Pra ver se ainda tem aquela flexão, pra ver se ela tá fechando direito. Eu mexo nas funções. Vejo o display dela, se ele tá bonitinho. Se for um daqueles retratos, eu mexo ele pra ver se tem algum mau contato. Se for um touchscreen, eu vou apertando. Mexo em cada botãozinho, pra ver se eles estão funcionando. E tudo isso eu vou perguntando da pessoa. Mano, tu tem alguma observação pra me fazer? Ela teve algum problema? Alguma coisa. Essa é a hora de falar. Que aí a pessoa que tá vendendo, ela sabe. Ela vai pensar duas vezes em te vender alguma coisa que tá quebrada. E nessa hora ela pode te falar, ó, mano, ela tá com um problema aqui. Ah, beleza, aí tu já pelo menos tá consciente e já sabe que a outra pessoa que tá vendendo tá consciente também. Não tá te vendendo pra te passar a perna, entendeu? Então analisa cada parte aí, vê se tá fotografando, vê se o foco tá ok, testa na lente. Faz esses pequenos testes. Pergunta a nota fiscal do cara. Pergunta se ele foi o único dono. São essas coisas aí básicas, mas que elas fazem uma diferença enorme quando você vai comprar o equipamento pra você não ser enganado. Se você gostou dessa informação, manda pra alguém, eu deixo um like. Ou então não deixa like, fala comigo no direct, faz o que você quiser aí, fica à vontade. E eu vejo vocês no próximo vídeo.